Nós estamos começando agora a segunda aula do nosso assunto empacotamento de software no Debian com o auxílio do Docker. Nessa segunda aula é um reality show e nós vamos fazer alguns empacotamentos aqui dentro do Docker para a gente ver como isso funciona. Partindo já para a prática, eu tenho aqui no meu sistema com Docker Images, a gente pode ver que eu tenho aqui quatro imagens. Eu tenho duas que se chamam base e duas que se chamam jaula. As bases, que são a Seed e a Buster, Buster, para quem estiver assistindo esse vídeo, é hoje o nosso atual stable, o Debian stable, elas foram construídas com o Debutstrap. Somente o Debutstrap e pronto. A gente pode ver aqui que a Seed e a Buster, as duas bases, tem em torno de 270 megabytes. As jaulas já são as bases totalmente configuradas, com todos os pacotes tipo DebHelper, DHMake, instalados lá dentro, chave GPG e assim vai. Então, a jaula Seed e a jaula Buster, elas têm em torno de 1 giga. Essas duas jaulas eu fiz há mais ou menos 10 dias atrás. Hoje é dia 22 de outubro de 2019 e elas são do dia 11 e do dia 12. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou, só para explicar, o primeiro trabalho que eu vou fazer vai ser a atualização de um pacote, que é o Stress. É um pacote meu que eu atualizei há dois meses atrás, então não tem muita coisa para se fazer nele. E eu escolhi justamente por isso, para a gente não perder tempo com o empacotamento em si, mas sim vendo como fazer isso dentro do Docker. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que eu vou mandar para a Unstable, é atualizar a jaula Seed, porque ela é de 10 dias atrás. Então, nós vamos criar aqui um container em cima da jaula Seed, estamos nele, e vamos atualizar a ptget update, eu estou usando aqui inclusive os repositórios que eu tenho, o repositório que eu tenho em casa, eu tenho um servidor em casa, é esse aqui, e dish upgrade. E aí ele vai fazer o download dos pacotes necessários e a atualização. Assim que estiver pronto, eu volto, vou fazer um corte aqui nesse ponto do vídeo e volto daqui a pouco. Agora que a jaula foi atualizada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um apt-get clean para remover todos os .debs que foram baixados, e vamos fazer um commit desse container para gerar uma nova imagem atualizada. Então, a gente vai fazer um Docker commit e a gente vai pegar esse container e dar o nome da imagem, que é Debian Seed, aliás, desculpa, jaula Seed e a tag é 2019-10-22. Com isso, nós vamos ter uma nova imagem. Fazendo um Docker images, a gente pode ver isso, tela aqui em cima. Essa anterior, ela não pode ser removida, vou mostrar aqui. Por quê? Porque ela tem imagens filhas dependentes, ou seja, essa imagem daqui depende dessa daqui. Quando a gente faz o commit, esse fenômeno acontece. Uma forma de poder um dia remover todas as imagens que estão sobrando, que estão a mais, é a gente exportar o container para uma imagem, aí a gente remove o container, para o container, remove as imagens e importa aquele arquivo que a gente gerou como imagem do container. De vez em quando, a gente tem que fazer esse tipo de limpeza. Bom, nós podemos continuar operando dentro desse container, porque ele está atualizado, ele tem o mesmo conteúdo daquela imagem que a gente gerou. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu diretório pkgs, que é um diretório que eu sempre crio nas minhas imagens, ele está vazio. Eu vou criar o diretório stress, vou entrar nele, e vou buscar o meu pacote stress, que está lá no salsa. Para isso, como a gente viu na aula de git, eu vou usar o comando debcheckout, menos a, que é para fazer o download, o checkout autenticado, então, eu vou já autenticar no servidor, stress. E aqui dentro vai ser gerado um diretório stress com o repositório. Vou entrar com a minha senha de SSH, que vai ser enviada para o servidor, e pronto, eu estou autenticado. Tem um diretório stress aqui agora, se eu fizer um cd stress, está aqui. Nesse ponto, eu vou fazer um git checkout pristine tar. Por quê? Porque eu tenho que gerar o origtar gz do upstream, baseado no pristine tar. E eu estava na debian master, agora eu vou voltar para debian master. e vou rodar o comando gbp export orig. Pronto, se eu fizer um ls ponto ponto, está lá o orig. Quem usa gbp build package para construir o pacote, não precisa desse passo, porque automaticamente ele já faz isso. Eu prefiro usar debuild, então é por isso que eu faço essa operação extra, vamos dizer assim. Bom, agora nós vamos fazer um dch-i para gerar um novo changelog. Está ele aqui, nós vamos mandar esse pacote para unstable. Vou comitar isso. Esse é um pacote que, lembrando, eu mexi nele há dois meses, então ele está realmente bem atualizado. Por exemplo, se eu der uma olhada aqui no copyright, ele já vai... Debian, copyright, ele já vai falar que o empacotamento é de 2019, etc. Como não é a nova versão do upstream, não mudam os anos aqui também. Nós vamos dar uma olhada no control, porque lá, por exemplo, a política está desatualizada. 441 agora. O deb helper compact está ok. E aí a gente coloca isso no changelog. Eu vou colocar já em uma nova linha, porque eu já sei que tem que fazer uma nova operação lá dentro. Nós vamos ter um linchan no final, que é novo, dizendo que a gente tem que acrescentar alguma coisa no control. Na hora certa eu mostro. Vamos fazer o commit. Uma outra operação que eu vou fazer é a criação do arquivo, dentro do diretório Debian, do arquivo salsa.ci.yml. O que é isso? Esse é um arquivo novo. Quem fizer um DHmake, por exemplo, para Debianizar um pacote novo, já vai receber esse arquivo, o template dele. Que ele é responsável por ativar alguns testes de integração contínua, já padronizados do Debian, dentro do salsa. Por exemplo, se você ativar isso, quando você mandar o seu pacote para o salsa, ele já vai construir o pacote, vai rodar a linchan, vai fazer BLHC, vai rodar o comando AutoPKG para fazer o teste de CI. Eu vou fazer, para quem não conhece teste de CI bem, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, inclusive. E assim vai. Então, isso aqui já é um conteúdo mais ou menos padronizado. Eu vou até copiar e colar, eu tenho ele aqui. Esse aqui é o conteúdo. Então, com essas linhas aqui, pode ter mais linhas, por exemplo, limitando alguns testes, mas com essas linhas, quando você mandar para o salsa, desde que isso lá esteja configurado, ele vai fazer todos os testes de CI. Eu vou mostrar também o envio para o salsa e ir acontecendo isso lá. Tem que ter essas linhas aqui, e lá no salsa, vou mostrar, tem que estar habilitado a leitura desse arquivo. Então, por exemplo, você entra no salsa, vou pegar aqui o projeto, é o stress. Vamos nele. Aí você vem aqui embaixo nas configurações, vai em CI, CD, General Pipelines, Expand, e aqui no custom, CI config path, vem por default escrito, .gitlab-ci.yml. A gente vai trocar para debem-salsa-ci.yml. E aí, quando a gente mandar para o salsa, ele vai fazer os testes de CI. Vou voltar aqui para a página inicial do stress, que daqui a pouco eu mostro isso. voltando aqui, esse pacote, eu já tomei o cuidado de dar uma conferida nele antes, de mexer nele, justamente para não perder muito tempo em empacotamento. O objetivo aqui é vocês verem a coisa acontecendo dentro do Docker, e não ficar um tempão mexendo em pormenores de pacote. Vou rodar um the build. Nós vamos ter aquele link que eu falei. Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui é um problema do upstream. Esse é o link que eu falei. Isso aqui também o upstream tem que sanar. Não existe homepage hoje para esse projeto, também é um problema de upstream. E o upstream metadata file is missing, eu, por enquanto, não estou fazendo esse procedimento, que é experimental, porque eu estou querendo ver se isso vai para frente mesmo no Debian. Então, esse daqui é o que nos interessa. Se a gente colocar lá no Google, ou se fizer um link a menos i aqui, mas eu vou usar o Google, e pegar aqui as link tags, nós vamos ver que a gente deve acrescentar isso daqui, lá no Debian Control, no Source Stanza. O que é o Source Stanza? É aquele primeiro bloco lá de cima do Debian Control que cuida do código fonte. O que é isso? É porque, até agora, todos os pacotes que subiam para o Debian eram construídos como root, não diretamente no usuário root. Um usuário comum construía como root, usando uma ferramenta chamada fake root, que executava o Debuild como se fosse um root, apesar dele ser o usuário normal. Isso consome um pouco de tempo, toda hora ativar o fake root. E muitos pacotes, se não a maioria, não precisa disso, eles podem ser construídos como usuário normal. Pois bem, essa linha está dizendo que esse pacote pode ser construído para um usuário normal, sem se utilizar fake root. Nós vamos botar isso lá no control. Então, isso vai ficar assim. Eu já estou no Debian, né? Control. Então, nós vamos botar aqui embaixo do Standard Version, só isso. Eu vou fazer um Debian Clean. O Dev Scripts, que saiu essa semana, nós estamos em outubro de 2019, ele já traz uma modificação no Debian Clean, que por acaso foi eu que implementei, que você agora pode fazer Debian Clean em qualquer diretório que você esteja. Não precisa ir mais para o diretório do Upstream, aqui no Stress, pode estar no Debian, por exemplo, e o Debian Clean vai funcionar. Bom, se a gente fizer um Git Status, a gente vai ver que nós temos aqui alguns arquivos do Upstream que foram deletados, que são arquivos de AutoTools, que muitas vezes não deveriam nem ter sido distribuídos no Tarball original, porque eles são gerados automaticamente, mas foram distribuídos, e quando você faz um Debian Clean, eles são apagados. E nós temos também o arquivo Control, e nós temos também o Salsa CI YML. Nós temos que fazer o commit disso tudo. Então, vamos começar pelo Salsa CI YML. Vamos lá. Git Add Salsa CI YML, e a gente vai lá no Change Log, e vai colocar aqui, Debian Salsa-CI.YML, Pronto. Vamos fazer o commit do Salsa CI YML do Change Log. Só eles vão ser comitados. Ok. E agora nós vamos fazer o commit, vamos primeiro escrever o Change Log, lá do... da modificação que a gente fez no Control, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Opa. 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 E vamos fazer agora o git commit, só aqui do Control, em vez do Salsa. Tô apertando ESC sem querer aqui. Tô apertando ESC sem querer aqui. Pronto. Vamos salvar e vamos sair. Vamos fazer um DeBuild de novo. Ok. Sanamos aquele Lincha. Agora, nós vamos fazer aqui o Checklist. No Checklist eu tenho que dar atualizado no Copyright, isso aí não precisa. Eu tenho que olhar se... Eu vou pular algumas coisas aqui, que de cabeça eu já tô vendo que eu não preciso. Deixa eu entrar com a Passphrase aqui. Pra assinar. A gente tem que fazer DeBuild duas vezes seguidas, vamos fazer de novo. A gente teria que fazer também um Uscan, pra ver se tem alguma versão nova do pacote. Só que como não tem site do Upstream, vamos ver como é que tá o Watch aqui. Ele vai usar um Fake Watch. Então, não é o caso. Com Tree, a gente tem que dar uma olhada como ficou o pacote. Tá ok. Tá aqui o executável, a ManPage. Ele tem um Info também, mas alguns arquivos. Como não é a versão nova do Upstream, com certeza tá tudo certo. E aí nós vamos, com o Debi, instalar esse pacote, pra fazer o teste de CI aqui, do Debian, com um auto-pkg-teste. e ele vai testar o funcionamento do stress. Ok. Dois comandos executados, os dois passaram. Tudo bem. Esse aí foi o auto-pkg-teste. Eu tenho que dar uma olhada lá no tracker dele, pra ver se tem alguma novidade que eu possa sanar agora. Ele tem aqui um bug, que provavelmente é antigo. Bem antigo, 300 e pouco. Nós já estamos em 900 e pouco. Isso daí é um problema de Upstream, que tem que ser sanado. Estou lembrando desse bug. Vamos ver se tem algum problema de construção. Tudo bem. Vamos ver o bug que tem lá no Ubuntu. Aqui é um bug antigo também, que depende de Upstream. E aqui em cima não tem nenhuma informação relevante, só que o Standard Version tem que ser atualizado, e nós acabamos de fazer isso. Então, por aqui está tudo bem. O DevCI dele, só para a gente conferir, está passando. O antigo, o novo deve passar também. Não mudou nada. Bom, basicamente isso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a tag. Primeiro, nós vamos fazer um DeBuild menos S maiúsculo, para construir somente os sources, para a gente poder enviar para o Debian. A gente só envia os sources hoje em dia. Aí nós vamos fazer um Debian clean. Git status. Tem um monte de coisa deletada do Upstream, que é lixo do Upstream, que ele não deveria ter enviado para a gente. Vamos trazer essas coisas de volta. Git checkout ponto. Pronto. Ok. Se a gente fizer um Git log, só para conferir, estão lá as nossas operações. Novo change log, standard version, salsa CI, e o hurless requires root. Nós vamos colocar uma tag, GBP tag. Tudo bem. Do traço 5 para o traço 6. E vamos enviar para o salsa. Vocês vão ver que quando eu enviar para o salsa, vão começar os testes de CI lá do salsa. Então, git push menos menos all ponto e vírgula, git push menos menos tags. Na verdade, só com o all, já vão iniciar os testes, mas eu vou mandar as tags também, a tag, no caso, para eu não esquecer de fazer isso. Errei aqui. Indo lá no salsa, para a gente poder ver, se a gente atualizar aqui o stress, vai aparecer um símbolozinho aqui. Olha lá. Isso aqui, pipeline running, quer dizer que os testes estão sendo feitos. Então, o primeiro é a construção. Está rodando a construção. E depois ele faz todos esses testes aqui. Ele roda um build N, um build all, depois um repro test, que é o teste para ver se ele é reprodutível, se tem algum problema, um pill parts, o lincham, o BLHC, e finalmente o auto-PKG test. E se tudo estiver certo, ele vai colocar um sinalzinho de OK. Então, enquanto ele faz isso, eu vou abrir um novo container, e já vou fazer a minha próxima tarefa. A minha próxima tarefa é a seguinte. Olhando aqui meu DDPO, a gente tem um pacote aqui, que é o scrot. O scrot, já saiu a versão 1.2-1 dele, a revisão 1.2-1 dele, no testing. Está aqui o testing. E lá no backports ainda está a versão antiga, 1.1.1-1. Então, eu vou fazer um backports disso daqui. Enquanto isso, está rodando lá o salsa. Para isso, eu vou usar uma jaula stable, o mesmo procedimento. Então, eu vou fazer aqui, git, docker images. Nós vamos pegar a jaula buster, que é essa daqui, e vamos inicializar. docker run, menos menos ti. Enquanto isso lá no primeiro terminal, está o stress, eu estou no segundo. Vamos inicializar aqui a jaula buster, barra bin, barra bash. Ah, eu botei aqui duas vezes o menos, desculpe. Pronto. apt.get.update. E apt.get.upgrade. Não tem nada de novo, então eu já posso utilizar essa jaula, não preciso fazer nada. Vamos lá no barra pkgs. Eu vou criar aqui, então, um diretório chamado scrot. Para trabalhar com backports, eu não costumo fazer o commit do backports. Por quê? Tem gente que faz, eu não gosto, porque o backports, ele sempre vem do teste. Você pega o que está no teste e manda para o backports. Então, não tem uma continuidade. Cada vez que eu fosse, na verdade, trabalhar com backports, eu teria que fazer uma branch nova para cada backports. E como vem do teste, eu não vejo grande vantagem nisso. Então, eu prefiro pegar o pacote direto do teste, a minha jaula já está configurada para isso. Deixa eu mostrar aqui, como é que é o meu etc.pt.source.list. Está aqui, para pegar binário, ele pega do buster e também do buster backports. Mas, para pegar os sources, ele pega lá do bullseye, que é o teste atual. Então, se eu fizer uma ptget source scrot, isso vai vir do teste. Está aí, cdscrot 1.2. Vamos fazer o backports com dch-bpo. Em princípio, é só isso. E aí, nós vamos fazer um debuild. Precisa de algumas dependências. ptget install, vamos instalar aqui as dependências. Essas dependências são .debs, então, isso vai vir do stable. Vai vir, por causa do que eu mostrei lá, como está setado o meu source list. Isso tudo está vindo aqui, como pode ver, do buster. Assim que estiver instalado, a gente continua. Vamos dar uma olhada como estão os testes de CI lá no salsa. Está aqui. Vamos ver aqui. Olha, ele já construiu. E aqui, ele já fez os testes todos e tudo passou. É porque teria que atualizar a página aqui. E aí, esses símbolos mudam. E lá na página principal, se a gente vier para o stress, a gente vai ver que tem um símbolo aqui de ok, dizendo que ele passou em todos os testes. Hoje em dia, eu só subo o meu pacote depois que eu vejo que tudo foi feito aqui no salsa. Isso ajuda muito. Se a gente clica aqui, a gente volta para aquela página anterior. E quando a gente clica, por exemplo, em um desses itens, a gente vê tudo o que aconteceu lá no teste. A gente tem aqui uma espécie de um screenshot, dizendo tudo o que aconteceu lá. Então, enquanto... Aqui já atualizou a minha jaula buster, mas eu vou voltar aqui para o seed. Olha como eu estou fazendo um monte de coisas em paralelo, em containers diferentes. Eu vou voltar aqui e já vou enviar o stress. ls menos t, vai colocar em ordem cronológica. Então, esse aqui é o changes mais novo. Vamos conferir o changes. Tem que conferir aqui se está certo o mantenedor e quem alterou. E o change log. E a assinatura foi feita também. Essa conferência é básica, inclusive, só uma questão da prova para ser DD. O que você tem que fazer antes de enviar o pacote de alguém, no caso de você ser sponsor. Mas aí você faz com os seus também. Então, deput. E nós vamos enviar o source, sem binário, .deb. Todos os .debs vão ser construídos lá no Debian. Hoje em dia, só migra para testing se os binários forem todos, absolutamente todos, construídos lá no Debian. Então, vou enviar. Pronto. Voltemos aqui ao nosso outro container e vamos fazer o DeBuild, já que está tudo instalado agora. Se construir, está pronto. O nosso backport pode ser enviado. Tem alguns Linchus em Backport, só se mexe em Linchus se ele for realmente necessário para o Backport. Nenhum aqui é necessário, então todos ficam. Vamos fazer o DeBuild novamente, duas vezes. Ok. Vamos assinar. Eu vou instalar, eu gosto sempre de instalar para ver se ele está instalando certinho, se não tem problema. E se eu fizer aqui um Scratch, ele faz captura de tela, ele está dizendo que não pode abrir um Display X mais um X, mas está tudo bem. Ele está funcionando no testing, já foi todo testado lá. Ele pode ser enviado. Sendo assim, eu vou fazer um DeBuild menos S maiúsculo para fazer somente os sources. CD.ls-T Está aqui o source que eu quero. Vamos conferir. Tudo certinho. Tudo bem. Vamos enviar. Obviamente, se você quiser fazer uma Branch para cada um dos seus Backports para mandar para o Salsa e fazer os testes lá também, pode ser feito. Eu tenho a opção pessoal de não fazer, porque como está vindo do testing, já está tudo testado e funcionando. Mas pode ser feito também. Bom, enviamos os dois pacotes. Fizemos trabalhos paralelos. Como eu disse antes, a gente poderia ter... Está trabalhando em duas, três, quatro jaulas iguais. Seed, por exemplo. Porque ele vai pegar a imagem que não está contaminada. Se eu abrir aqui um outro container. Vamos abrir um outro container. Utilizando essa imagem do Seed que eu fiz hoje. Então, vamos lá. Docker. Acho que todo mundo já sabe isso que eu vou mostrar. Mas vamos mostrar. A gente tem a Seed de hoje. Que é essa daqui. Barra Bim, barra Bash. Estamos na Seed. Está escrito aqui, jaula Seed. A outra escreveu jaula Busta. Se nós formos lá no barra PKGs, a gente não pode encontrar nada lá. O stress nem nada. Está aí, está limpo. Então, eu posso fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Uma outra coisa que é interessante para esse tipo de container é que você, usando a base, você pode fazer testes de CI lá dentro. Por exemplo, você quer fazer um teste do stress em uma jaula não contaminada, limpinha. Como é que a gente faz isso? Faz assim, vou sair dessa daqui. Vou dar stop na Buster também. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer... Pegar aqui o container. E vou fazer aqui um docker copy. Deixa eu apagar a tela. Um docker copy. Lá do container, dois pontos, barra PKGs para o TMP. Se eu olhar em barra TMP, PKGs, vamos colocar aqui para facilitar, eu tenho o stress. Está todo ele lá dentro. O que eu faço agora? Eu faço um docker images, pego uma jaula CID limpinha, que é essa daqui, a base CID. Docker, RAM, menos TI, barra BIM, barra BASH. Ah, aqui tem um erro em cima do que eu quero fazer. Eu tenho que levar o pacote já construído, com binário e tudo. Então, eu vou refazer aqui a operação. Vamos lá. Ls, eu já explico por que isso, para quem não entendeu. The build. Pronto. Agora, eu vou levar de novo. Eu vou fazer um RM menos RF no TMP, PKGs, e vou levar de novo para lá o PKGs. Está aqui. Ok. Agora, eu vou fazer um docker, run, TI, a imagem da base CID, barra BIM, barra BASH. Pronto. Vamos ver esse container que agora foi criado aqui. E aqui no outro terminal, o que eu vou fazer? um docker copy, barra TMP, PKGs. Vou copiar lá para a raiz desse container que eu entrei agora. Ele está aqui. PKGs. Então, eu vou fazer agora um apt-get update e deixe upgrade. Alternativamente, a gente poderia ter atualizado antes e feito um commit. Tem pouca coisa, não é tanta coisa, mas poderia ter feito isso. Se quiser fazer isso, ainda dá tempo. É só remover o diretório PKGs. Vou até fazer. Remover o diretório PKGs e comitar. Assim que estiver pronto, eu volto. Vou cortar o vídeo aqui agora. Vou fazer aqui, então, fazer um RM-RF PKGs e um apt-get clean. E agora, nós vamos pegar aqui e vamos fazer o commit. Então, vai ficar git, é git não, docker, commit. E aí, nós vamos salvar com o mesmo nome. Base seed 2.019.10.22 que já vai ser o mais novo. se a gente fizer um git images é muito comando, estou trocando aqui, desculpem. Images nós vamos ver que nós vamos ter uma base seed mais nova. Se você quiser remover essa base seed da visualização, tem como. Não tem como remover, porque ele vai dizer que essa daqui depende dessa. Se a gente fizer, como eu já fiz antes, um docker rmi em cima dela, ele vai dizer que tem uma dependente. Mas você pode fazer um docker rmi base seed e a tag. Porque essa base tem um container usando. A gente teria que parar o container. Então, vamos parar o container. só para demonstrar isso aqui. Pronto. O outro container também está usando. Vamos parar. Vamos destruir os nossos containers para não ter problema. Então, docker container. Todos os containers que estão parados vão ser retirados com prone. yes. Ok, agora não tem jeito. Agora, se a gente fizer isso, olha o que ele fez. Ele tira a tag com rmi. E aí, se a gente fizer um docker images, ela não aparece. Ela ainda existe? Porque, inclusive, a outra depende dela, dessa imagem. Existe. Com menos a, a gente vê. Ela está sem tag, está vendo? mas ela sai da visualização e você não fica vendo que não deve aqui. Em consequência, você usa as coisas mais novas. Vamos voltar, então. Vamos usar essa imagem aqui agora. Vamos fazer tudo de novo. Vamos para esse primeiro terminal aqui. docker run menos ti a imagem barra bin barra bash. Pronto, subiu a nova imagem. Se eu fizer aqui, só para comprovar, um apt-get update e upgrade, não tem nada. Agora sim, eu vou copiar o que está lá no pkgs para cá. Vamos pegar a nossa o nosso copy. Só vou mudar o número aqui do container. Pronto. Se a gente fizer um ls, está lá o pkgs na base. Isso aqui, lembrando, é um container que está rodando a imagem base. Ou seja, aqui dentro só foi feito o bootstrap, mais nada. Não tem deb helper, não tem nada disso. E aí que está, eu quero rodar o auto-pkg-teste em uma base totalmente limpa para eu ver se está funcionando mesmo, se não tem nenhuma dependência que esteja lá dentro de uma base de uma jaula contaminada fazendo ele rodar. E aí daria problema no Debian. É por isso que eu tive que trazer ele para cá construído, porque para o auto-pkg-teste rodar, o pacote tem que estar construído e instalado. E aqui não tem debild, não tem nada, eu já tenho que ter ele construído. Então, se eu entrar no pkgs, está aí o stress. Se eu entrar no stress, não tem debi, então eu vou fazer um apt install ponto barra, o apt tem, porque ele é básico, em cima aqui do stress que eu construí, que é esse ponto deb instalado. Agora, eu entro lá no stress, vou fazer um apt-get install, porque aqui não tem nada. Auto-pkg-teste, ele vai instalar uma série de coisas, assim que terminar o retorno. Retornando, ele instalou e acabou de fazer o segundo teste, os dois passaram. isso em um ambiente totalmente limpo. Isso é extremamente importante, por exemplo, para testes em programas gráficos, que tem interface gráfica. Com o Docker, você faz isso facilmente. Só tem uma coisa que não roda dentro do Docker e não é problema do Docker, é o call builder. Tem até um bug aberto sobre isso lá no call builder. Então, você teria que fazer o call builder lá em cima daquele TMP-pkgs que a gente exportou. Como lá está os DSCs e tudo mais, é possível fazer lá. Então, seria basicamente isso aqui. Eu estou fora agora de qualquer container, eu vou lá no TMP-pkgs, entro no stress, está aqui, o nosso DSC é esse. E aqui mesmo eu posso fazer um call builder, build, em cima do DSC, e ele vai testar. Pronto. Então, com isso, nós terminamos aqui essa aula que é um reality show mostrando como fazer empacotamento usando o Docker. Então, agora nós temos, de acordo com o que eu mostrei em todos os vídeos até hoje, desde 2015, duas formas de fazer, duas formas fáceis, ou usando o Joula ou usando o Docker. A vantagem do Docker é que você sempre vai ter uma jaula limpa, vamos dizer assim, porque ele parte de uma imagem que era virgem, e aí você pode ir atualizando sua jaula como você faria na jaula normal. A primeira coisa que a gente faz geralmente é um apt-get-update de shopgrade mesmo no sistema mais tradicional. Então, terminou o call builder e era isso. e terminamos a segunda aula. Espero que seja útil. Até mais.